Aconteceu na manhã de ontem na Câmara Municipal de Vereadores o cerimonial de posse do Conselho Municipal de Educação. Na ocasião estiveram presentes os membros do Conselho e representantes da sociedade, escolas municipais, legislativo, dentre outras autoridades do município. A formação do Conselho é uma novidade no setor de educação que visa contribuir para as decisões e melhorias dentro da educação. Suas atribuições vão desde a fiscalização até a promoção de normas públicas que respondam às necessidades e os anseios da sociedade. A importância é que nós trazemos para dentro da educação pessoas da área, pessoas que representam a nossa comunidade para nos ajudar a construir melhor a política realmente da educação no Poço da Seda. A partir que você traz a comunidade, a sociedade organizada com as classes representativas para dentro, ou seja, para ajudar a construir, ajudar a fiscalizar, ajudar a dar ideias para melhorar o ensino básico e ponto da Seda. Então hoje aqui é um marco, onde a partir da lei 1413, de 2013, nós instituímos o Conselho. Então hoje nós estamos dando posse. Então a importância é grande, é singular, porque a partir da hora que nós investimos no saber, no conhecimento e traz a comunidade para nos ajudar, para colaborar, eu tenho certeza que essa soma, entendeu? Ou seja, o ensino em Poço da Seda pode melhorar muito. Então eu só espero que realmente o Conselho seja ativo, as pessoas possam participar para que possam contribuir mais para a educação em Poço da Seda. O Conselho está formado por 14 membros que compõem os três poderes da sociedade, sendo eles Executivo, Legislativo e Judiciário, que vão representar os profissionais da educação básica e superior, tanto pública quanto privada. O prefeito Dona Izete Barbosa impulsou então, nesta manhã, o primeiro Conselho Municipal de Educação de Pontes e Lacerda, que conta com membros que acompanham o dia a dia da população e conhecem as necessidades e o que precisa ser melhorado. É um prazer, uma satisfação fazer parte desse Conselho e realmente somos do Conselho Tutelar, a gente está bem a par da situação, dos problemas, dos problemas de vagas que temos, vários pais nos procuram pela falta de vagas nas escolas, nas creches e aí vamos ver, vamos dar o melhor de nós, vamos ser atuantes nesse Conselho para que venha desempenhar um bom trabalho. Visto como uma conquista pelos representantes da Secretaria de Educação, a ajuda do Conselho Municipal vai contribuir para o bom andamento das atividades desenvolvidas dentro da área educacional, que pretende também promover a participação da sociedade no planejamento, no acompanhamento e na avaliação da educação municipal. O Conselho Municipal de Educação é uma conquista muito grande para o município de Pontes e Lacerda, porque é um conselho que vai estar articulando todas as ações pedagógicas da educação no âmbito do município. O Conselho Municipal de Educação, uma das principais funções dele não é só de fiscalizar, mas sim acompanhar e trabalhar junto com os poderes nessa articulação. O Conselho Municipal de Educação, uma das principais funções do município de Educação,